Um mago me deu um cajado com poderes, água, terra, ar e fogo, são os 4 elementos que eu posso dominar. O que será que cada um faz? Pra gente descobrir, temos que ir na casa do mago. Ô mago, você tá em casa? O mago tá logo aqui, mano, tudo bom? Ah, leia, tá, beleza. Eu estava esperando por você, Hurtig. Está na hora de você aprender como dominar os 4 elementos, terra, água, ar e fogo. Vamos começar no nível 1, terra. Para melhorar suas habilidades e dominar novos elementos, você deve melhorar. Hum, tá, beleza, mago, mas onde que tá essa varinha aí? Eu sei que tem uma aí na sua mão, hein? Dá pra eu pegar com você? Não dá, não. Ah, tá, tá aqui? Tá, tá dentro desse baúzinho, a gente tem aqui a varinha e também um pão mágico. Tá, o que que esse pão mágico aqui faz? Ah, deixa eu ver. E tá, simplesmente não faz nada, é só um pão que é mágico. Caraca, velho, agora sim, a gente tem um cajadão aqui, então, bora, tá testando o pão. É o quê? Tá, aparentemente eu consigo atacar pedra, se liga só nisso. Uh, que da hora. Tá, primeira habilidade, a gente já sabe, porque eu me desculpe, mas eu preciso estar treinando. Uhul, pedra explosiva, toma. Agora sim, a gente consegue bastante, faz bastante mesmo, terras e também pedras. Eu consigo estar quebrando a pedra? Obviamente eu consigo. Uh, já tem um pouco de cascalho, eu vou precisar. Como a gente só pode usar aqui as nossas habilidades, ferramentas como picareta e também machado não vão ser necessários. Só é necessário terra por enquanto. Uhul, tô vendo aqui tem um arongole. Chega aí, arongole. Só pra eu ter... O quê? Aprendi uma coisa nova. Calma, calma aí. Tá, se eu fazer isso daqui, eu coloco o espelho e o tema, velho. Começa com o espelho e o tema do céu. O quê? Tá, aparentemente eu tô sem energia aqui na minha varinha. Eu preciso estar me recuperando. E a melhor maneira é jogando terra. Então joga terra, vamos estar recuperando isso daqui. Aê, agora sim. Conseguimos aqui um pouco de ferro. Necessito de madeiras, então aí só tá explodindo. Ha, eu controlo a terra mesmo. Então vem aqui, mano, vou estar explodindo tudo. Taca pedra pra todo lado. E com esses ferros, vamos fazer aqui um balde. Os zumbis agora estão invadindo a vila. Mas isso não é nenhum problema, porque a gente consegue estar atacando pedra explosiva. Agora tá todo mundo seguro. Agora que a gente já tem todas as nossas habilidades de terra, está na hora de eu aprender um novo elemento. Que é o elemento da água. Que simplesmente a gente tem que se jogar aqui e... Oh, tá indo, tá indo, tá indo. Meu amigo, agora foi. Ih, a varinha até mudou. Ah, mas tá, beleza. O que eu faço? Acho que eu vou testar ali, hein. Ô, bruxa, você tá em casa? Eu tô vendo o seu... Ih, ela tá aqui, ela tá aqui. Tá, beleza. Se eu apertar... É o quê? Oxi. Calma aí, bruxa. Deixa eu chutar a água em você. Ih, tira dano, tira dano. Calma. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Deixa que ela ataca alguma coisa aqui em mim. Uh, véi, tira muito pouco dano, mas tá indo. Ai, não. Ela me envenenou. Me envenenou e eu tô sem poder. Ah, eu tenho que aprender uma nova habilidade aqui de água. Por enquanto só sei essa. E como vocês podem ver ali embaixo, eu tô com muita pouca energia. Então eu vou ter que ficar aqui na água pra tá recuperando. Ah, véi aqui, sua bruxa, agora eu consigo. Vem aqui, vem aqui. Ufa, finalmente consegui. Agora é o seguinte, quero tá craftando aqui um barco. Pois pra aprender uma nova habilidade, eu preciso tá indo nos especialistas das águas. Que basicamente são os Guardians. E obviamente a gente só encontra eles no templo. Ok, acabei de encontrar aqui um templo. E o ideal é a gente tá derrotando eles pra gente saber se eu vou conseguir uma habilidade nova ou não. Seria bom eu colocar um e um barquinho aqui. Ok, já consegui um aqui no meu barquinho. Eu preciso fazer uma proteção. Tá, beleza. Agora só tem ele aqui na minha frente. Então vamos simplesmente dar um dano. Uh, se liga só, a gente conseguiu. Calma aí. Eu aprendi uma habilidade um pouco forte. Que é simplesmente essa daqui, ó. É onda. Ih, tô afundando meu barco. Minha próxima habilidade é essa daqui. Não! Simplesmente eu consigo tá fazendo uma onda gigantesca, velho. Olha o tamanho disso. E eu consigo gerar a onda pra qualquer lado que eu quiser. Mas aí que tá. Será que eu consigo gerar a onda da onda? Tá, de verdade. Eu quero tá testando isso. E agora sim, eu estou no nível mais alto. Pois a gente consegue um novo elemento. E agora foi, meu amigo. A gente conseguiu. Tá, esse daqui é o elemento do ar. Eu tive que vir até aqui em cima pra isso. Tá, agora eu vou ter que descer. Ah, não. Aqui tá cheio de água. É só a gente tá pulando daqui. Ali tem um templo do deserto. E aqui tá cheio de múmia. Uma boa hora pra gente testar aqui as nossas habilidades. 3, 2, 1. Vamos. Ih, o quê? Que isso? Eu consigo. Não. Que da hora. Eu consigo literalmente tá empurrando tudo. Ai, velho, que muito bom. Vai, vai, vai pra lá. Vai, vai pra lá. Só os múmi. Ih, acabou. Calma aí, calma aí. Vamos ser amigos. Vamos aí, rapaziada. Melhor a gente ser amigo aqui, velho. Calma aí, calma aí. É isso. Vamos ser amigos. Ah, não. Não, agora é verdade, gente. Vamos ser amigos. Eu não vou fazer mal nenhum pra vocês. Uh, o quê? Uh, o que é isso? Tá, aparentemente eu aprendi uma nova habilidade sem querer. Caraca, eu nunca ia fazer isso. Mas foi muito bom porque a gente despistou eles. Então, agora sim, vamos estar entrando aqui. E bora ver o que tem aqui dentro. Tá, a gente tem ouro. Isso daqui é muito, muito bom. E, é, aparentemente a gente só tinha isso. Estou nas camadas mais profundas do Minecraft. Para basear aqui o nosso portalzinho. Eu quero estar indo lá no Nether usando aqui esses elementos. E, obviamente, tá faltando apenas um elemento. Que bom, eu não sei necessariamente como a gente vai conseguir. Mas, é, ele é do fogo. Só pegar o Esquerinho e vamos direto pra lá. Aê, tranquilo. Já chegamos por aqui. Oxe, o Magu. E é, Magu. O que você tá fazendo aqui? Tá, beleza. Tem um livro. Deixa eu ver o que que é. Parabéns. Você está dominando os elementos. Saiba que agora você poderá trocar de elementos a qualquer momento. Ah, mano. Muito obrigado, hein. Então, quer dizer que eu posso estar fazendo isso? Oh, louco. Vem, agora eu posso estar trocando. E, enfim. Ah, será que a água funciona? Ah, não. Não funciona. Olha só a altura dessa fortaleza. Será que eu consigo usar a minha habilidade pra chegar lá em cima? Então, vamos lá. Ai, conseguimos. Uh, uh, uh. Calma. Tá, vou tentar de novo. Ai, quase. Uh, agora sim. Tô aqui dentro. E, bom. Usamos aqui a nossa habilidade de terra pra simplesmente derrotar os Blazes. Hehe, vem aqui, Blazesão. Ui, ui, ui. Tá conseguindo atingir ele. Ai, não. Ué, ele tá esquivando. Ah, agora sim não esquiva mais, não. De volta pro Overworld. E, acredito que se quiser, eu não aprendi nada no Nether. E a coisa mais próxima que eu tenho do Nether, aqui no Overworld, é esse daqui. Então, tá. Bora fazer o seguinte. Deixa eu ver o que tem dentro desse baúzinho. Tá, Obsidians e Maçã Encantada. Tá, eu tive uma ideia. Se eu comer essa Maçã Encantada, eu vou pegar aqui Resistência ao Fogo. E se eu me jogar aqui na lava, principalmente nesse cantinho aqui, será que eu vou conseguir minha habilidade? Então, vamos lá. 3, 2, 1. E se jogamos. Ih, tá indo, tá indo. Hã, conseguimos. Meu amigo, fui. Haha, mano. Eu acho que eu deveria ter conseguido isso daqui muito antes. Mas agora, aprendemos um novo elemento. E esse elemento, a gente só vai ver lá no dente. Belezinha, então, já encontrei aqui o portalzinho. Coloca isso daqui o mais rápido possível, porque eu não consigo quebrar nada. E vamos. Habilidade de ar, a gente simplesmente sai por aqui, planando tranquilamente. E eu vou testar aqui a de fogo. Tá? É o quê? Ah, tá caindo uma chama do céu, o que é isso? Eu não faço a mínima ideia. Mas tá, será que eu poderia estar lançando uma bola de fogo? Eu posso sim. Eu posso lançar uma bola de fogo, simplesmente eu posso estar quebrando todos esses cristais. Falei pra vocês que não era necessário ferramentas. Apenas os elementos ajudam bastante aqui. E dá pra gente usar os dois. A gente pode estar voando e usando, por exemplo, a bola de fogo. E vamos ficar um pouco perto do fogo pra estar recuperando as nossas energias. Então deixa eu ficar aqui, belezinha, perto do fogo. E já vamos lá de novo. Taca a bola de fogo aqui, taca aqui também. Aê, finalmente o dragãozinho tá descendo aqui, véi. E agora que a gente muda aqui pra terra, porque a gente sabe que tacando a plena se pode. Vai, 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 vai. Tá, eu acho que funciona mais do fogo. Uhul, tiramos dano. Tá, será que a água... Tá, a água acho que não faz nada. Tá, simplesmente a terra também. E fogo, vai, 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 vai. Nossa, véi, tá tirando muito dano. Tá, será que eu consigo acertar um dragão aqui do ar? Véi, se eu conseguir fazer isso, eu sou muito bom. Calma, 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 eu vou jogar aqui. Ai, não consegui. É, mais difícil do que eu pensava. Ih, tá vindo, tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Vamos lá, vai, taca pedra, taca pedra. Ih, conseguimos, tá zangando, molequeira aí. Usando os quatro elementos.